Olá pessoal, estamos aqui na festa de lançamento da quadrilha Brilho do Sertão que já está mostrando o espetáculo 2018 para a gente e a gente está aqui com a Lana Cronos que vai ser a representante da diversidade da quadrilha que é o primeiro ano dela, me diz uma coisa, como que foi a escolha para você ser a representante, ser a rainha G do grupo? Foi uma proposta que veio da coordenação, o convite, e daí eu adquiri e aceitei, é o meu primeiro ano Isso, e assim, o que você está esperando? O que você acha que vai acontecer para você? Vai ser bom isso para ter o nome, divulgar teu nome, né? É, vai ser ótimo para me poder divulgar um pouco e trazer a emoção para a quadrilha Trazer tudo para a quadra, você já dança na quadrilha, né? Isso, eu dança dentro da quadrilha, mas é o meu primeiro ano como rainha G Aí esse ano vai botar tudo para fora e vai representar bem a quadrilha Isso, vai representar um pouco Que venham os títulos, né? Isso, mais e mais, né? Gente, ela é tímida, ela não estava querendo falar comigo, mas deu tudo certo E vamos lá espiar mais um pouco, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!